Tudo bem? Aqui é o Gerson Peixe das plantas. Aqui, pessoal, são as sementes da palmeira fênica das canárias que nós coletamos ontem. E a semente já está no ponto, gente, de plantar. Quando ela está nesse ponto aqui, quando ela está escura, nesse ponto aqui, que você está vendo, nesse ponto aqui, escurinha, é porque ela já está no ponto. Eu até tirei algumas sementes ali para secar, até que ela está madurando. Ela já está próxima de madura, ela vai terminar de madurar. Depois eu vou tirar ela para plantar. Essa aqui, ó, essa aqui são as sementes da palmeira fênica das canárias que ela está secando aqui, que eu já vou plantar ela individual. Está muito linda essa linda palmeira aqui, entendeu? Aí eu vou plantar ela, deixar ela bem bonita aqui, tá? Inclusive, eu vou até pegar uma dessas sementes aqui e vou plantar na chácara de um amigo meu e da minha filha, que é para a gente plantar ela aqui, para ela ficar muito bonita. Olha lá, né? Então, essa aqui é a palmeira fênica das canárias, gente. Está vendo? Muito linda, maravilhosa essa linda palmeira aqui. Dá uma olhada, ó. Olha que coisa lindíssima essa palmeira aqui, está vendo? Essas aqui são palmeiras fênicas das canárias. Essa aqui já está no ponto, essa semente, está vendo? Quando ela está assim, nesse tom aqui, você pode plantar que ela está no ponto. Para você colocar ela para secar, é bom que você secar ela no período do sol. Na primeira lavagem, você pode deixar o dia inteiro. Na primeira lavagem, você pode deixar o dia inteiro secar, secar no sol. E aí depois, aí demais você vai... Aí demais você vai secando ela na sombra, tá? Que é para ela ficar bem sequinha. Porque essa aqui nós vamos plantar elas, hoje, em copinhos, tá? Plantar tudo em copinho, depois nós vamos plantar diretamente no solo. Depois que ela estiver mais ou menos com 20, 30 centímetros de altura no copinho, tá bom? Essas aqui são as sementes já secando, tá? E aquelas ali são as sementes que já está aqui na sombra para ela secar lentamente, tá bom? Caso você queira adquirir a semente da fênina das canárias, é só você entrar em contato conosco que nós enviaremos para você, tá bom? Sementes, sementes, fênina das canárias. Então, forte abraço, fica com Deus e que Deus abençoe.